Olá, muchachos. Bienvenidos a nossa aula de espanhol. E hoje nós vamos falar sobre o participio passado, verbos regulares, é lá do módulo 13 da nossa apostila. Então, participios regulares. É o infinitivo terminado em ar, ado. Infinitivo terminado em er, er, ido. E o infinitivo terminado em ir, que é o ido. Ar, er, ir. Ado, ido, ido. Vê que repete no er e no ir. Exemplos. Hablar, hablado. Comer, comido. Dormir, dormido. Tá? Agora, a gente vai melhorar um pouquinho o nosso vocabulário. Eu vou falar um pouco sobre os medios de transporte. Vamos assistir esse vídeo? Tio Spanish. Aprender espanhol. Olá, amigos. Hoje vamos aprender os medios de transporte, para aprender como ir a os sitios. A mí o que más me gusta é ir em bici ou bicicleta. Também me gusta ir em moto. A veces, vou em coche. E se tenho que levar muitas coisas, vou em furgoneta ou em caminhão. Os transportes públicos são Os transportes públicos são Os taxis Autobús Que em outros lugares de América se chama Wawa, Omnibus O metro que vai abaixo terra E o tren Por o avião, o avião e o helicóptero E por o água, o barco Pois estes são os principais medios de transporte Vamos repetirem os Bicicleta E agora, a viajar muito! Hasta la próxima! Então, a gente vai continuar falando aí, né? Sobre os meios de transporte Então, olha, presta bem Você, atenção, você sempre utiliza as preposições em Para os meios de transporte Tá bom? Então, você fala En autobus En tren El globo En coche En barco En bicicleta Ou bici En coche Agora, quando você estiver andando a pé Ou a cavalo Você vai usar a preposição a Então, você fala A cavalo A pie Tá bom? Então, vamos assistir um outro vídeo agora Do Eu erizo e en globo E depois Vamos fazer os exercícios da páginas 56 e 57 Vamos lá? Vamos assistir E ainda tem mais um pouquinho de aula Vamos lá! Em AplayDK Encontrará juegos, aplicaciones e muitas coisas mais Suscríbete Hace muito tempo Um viejo caminhão Atravesou o bosque Por uma carreira Llena de baches Por accidente Uma caja Se caiu do caminhão E erizo Que casualmente Caminava por ali A vió E decidiu cogerla De caminho a casa E erizo Sentia muita curiosidade Por saber Que havia dentro da caja Quando ao fim Chegou a sua madriguera Abriu a caja Para a sua surpresa Descubriu que estava Llena de globos De colores Quero inflarlos Sopló Sopló Y sopló Pero El globo Explotó Al tocar Las afiladas Púas De erizo Triste, Erizo foi em busca de Conejo para pedirle ajuda Tenia esperança de que ele pudesse echarle uma mão, pois não tinha púas Podes me ajudar, por favor? Conejo tomou muito, muito ar, mas... Al ter os dentes tão grandes, não pude inflar o globo Só saiu um silbido Assim que Erizo e Conejo foram buscar a Ardilla para pedirle ajuda Esperavam que ela pudesse inflar os globos, pois tinha os dentes mais pequenos Nos podes ajudar, por favor? Ardilla soplou e soplou Soplou o mais forte que pude Pero não conseguiu inflar o globo porque era demasiado triste Erizo foi com Conejo e Ardilla a buscar a seu amigo Oso para pedirle ajuda Oso era muito mais grande e seguro que poderia inflar os globos Podes ajudá-nos, por favor? Oso se levou um globo a boca Oso se levou um globo a boca Búho pensou um instante Tomou o globo e começou a soplar Pero não o pude inflar porque se le escapou de suas plumosas alas Cansados e desilusionados Erizo, Conejo, Ardilla, Oso e Búho Se sentaron junto ao lago De repente Unha rana saiu do lago e lhes dixo Oh, un globo Me dáis uno Nadie pensou que poderia hacerlo Pero, para sorpresa de todos Pudo llenar un globo para cada uno de sus nuevos amigos Então vamos Erizo Oso é fazer A Falsam A hum E aí, chicos, chicas, gostaram da historinha? Importante você entender. Ela muda um pouquinho rápido a legenda, mas dá pra entender. O importante é você ouvir. A legenda tá lá mais como suporte, tá bom? Escuta ela uma vez, escuta ela duas vezes, pra você treinar direitinho como é que se pronunciam as palavras. Tá bom?